A Cajadã Filmes apresenta A Estranha História de Rony Rústico e Betty Frígida Versão Brasileira AIC São Paulo Meu amor, não fique assim Não foi sua minha culpa Por favor, não mude de cor A gente pode tentar outra vez A Nath é uma criança Um pouco de amor não cansa Cansa, cansa, cansa É que eu sou frigida Frigida É de frigida Frigida Eu não consigo relaxar Frigida Bete Frigida Frigida Eu sei que vou conseguir Calma, Bete, calma Você deve fazer de leve Calma, Bete, calma Assim você me machuca Calma, Bete, calma A Cajadã Filmes A Cajadã Filmes Eu já sei Depois de amar como eu te amei Eu pensei que sabia tudo Mas aprendi a tudo dessa vez O meu peixe que quebrava os dentes Meu abraço nunca foi quente Quente, 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 quente É que eu sou rústico Rústico Fone rústico Só tenho músculos Eu sempre quis te namorar Frigida Frigida Bete Frigida Frigida Agora eu já consegui Calma, Bete, calma Ei, Bete Vamos tomar um grapete Sim, Honey Calma, Bete, calma Ei, Honey Você viu o que aquele postal escreveu no jornal? Eles não sabem de nós Calma E os urubus continuam passando a tarde inteira entre os girassóis